Música Meu sempre te deu uma moral, você negou a tensão Primeiro mundão girou e é só tapão nesse bundão Não vem com cara de pau, me chamando de amorzão Que eu virei despertador, acelerando o ovosão É que Deus abençoou e ela joga pros quebrada Pro baile funk eu vou é fuga na dona de casa Pra mamãe vou dar o voo, garante uma bela casa Sem quem não acreditou em sempre, quem valorizava Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Eu vou voltar pros contatinho, ela só reclama Alô Dieguim, é nóis que tá É o Dieguim, ru, emp, vem Aí Dieguim vem, então pega a visão Eu sempre te deu uma moral, você negou a tensão Primeiro bundão, girou e é só tapão nesse bundão Não vem com cara de pau, me chamando de amorzão Que eu virei despertador, acelerando o voo, é que Deus abençoou E elas joga pros quebrada, pro baile funk eu vou é fuga Na dona de casa, pra mamãe vou dar o voo, garante uma bela casa Sem quem não acreditou e sempre Quem valorizava Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Eu vou voltar pros contatinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Eu vou voltar pros contatinho, ela só reclama Alô Dieguinho, é nóis que tá É o Dieguinho, vem, vem, vem Aí Dieguinho, vem, então pega a visão Tá acompanhando aqui Tchau